Alô, um, dois, três testando. Então, pessoal, vamos começar a aula número 6 do CEDERG de métodos estatísticos, que é distribuição amostral da proporção. Basicamente, o que a gente vai fazer é o seguinte. O que a gente tem em mente é que a distribuição binomial vai estar relacionada com essas essas barrinhas que a gente vai desenhar O que a gente vai desenhar O que a gente tem em mente é que a gente vai aproximar essas barrinhas com a função normal Então, o que acontece é o seguinte O encontro, o ponto médio dessas barrinhas acontece nesse lugar aqui Por exemplo, eu vou desenhar, eu vou passar a linha aqui O ponto médio dessas barrinhas acontece aqui no meio Só que na função binomial, você não vai poder escolher esse ponto Você vai ter que escolher um ponto ou para trás, que é aqui Ou um ponto para frente, que é aqui Basicamente, isso foi arbitrado da seguinte maneira Se você pegar o ponto Se você pegar o ponto P Na probabilidade X igual a K Você vai ter que escolher um ponto que está entre A seguinte coisa Você vai pegar uma probabilidade Que está em K Que está em K Menos 0,5 Menor ou igual A Y Mais 0,5 Isso na figura No nosso livro Está aqui Vou mostrar para vocês Está exatamente aqui Seria essa figura Entende? Você está pegando a barra central Então, em vez de você escolher o ponto no meio Você vai ter que escolher um ponto Que é 0,5 a menos e 0,5 a mais Para você poder fazer essa aproximação Entende? Em seguida A gente tem Para um PR Um PR de X menor ou igual a K Para esse caso A gente vai pegar um PR Que é um K É um Y, né? É um Y Menor ou igual a K Mais 0,5 Isso no gráfico Equivale a esse daqui Cadê? A gente está pegando valores menores Então, equivale a esse daqui Então, o que ele faz? O seu ponto está sentado Aqui no meio da barrinha Mas para você poder fazer a conta Você tem que ir Num ponto além Que é o ponto K Mais 0,5 Entende? Suponha que Suponha que a média Esteja em 7 Na hora de você fazer a conta Você vai ter que botar 7,5 Entende? Porque na distribuição binomial A localização dos pontos de medida Estão andando nesse passo de meio e meio Entende? E aí, por fim Tu tem aqui Um PR Um PR de X Menor que K Você tem que pegar um PR De Y Menor Também K Mais 0,5 E para um Um PR De X Maior ou igual a K Você vai pegar um PR Uma PR é probabilidade De Y Maior Ou igual A K Menos 0,5 Ou seja, você vai pegar Uma barrinha menos Para valores maiores Uma barrinha menos ou não? Você vai pegar uma barrinha a mais E para PRs Isso aqui é mais ou menos assim Eu estou Eu estou escolhendo Esse valor de K Aqui É o valor de K Mas ele está centrado Aqui no meio Então para poder fazer a conta De K Maior que K Você tem que começar a fazer a conta Com a posição K Menor que 0,5 Que está anterior Então você pega todo Esse Todo essa barra Que antes só estava a metade E aí pega valores maiores que K Entende? Você tem que pegar um ponto Um pouco anterior Para poder pegar toda a barrinha Que nela está Localizado E por fim O ponto K Maior que K X Maior que K Você pega uma probabilidade De um Y Maior que K Mais 5 Ou seja, aqui você não pega uma barrinha Você está excluindo A barrinha Você está excluindo a barrinha Da posição Essa daqui Nessa daqui Você não pegaria Essa barrinha central Pegaria só Essas daqui Pegaria só essas Entendeu? Tá Basicamente O que significa Fazer aproximação Normal Basicamente O que a gente vai ter Deixa eu apagar aqui Basicamente O que a gente vai ter É o seguinte A gente tem O Teorema Do Limite central Né A gente tem O Teorema Do Limite Central É Pra você Pra você Vamos dizer assim Dizer E ter certeza Que está usando O Teorema Do Limite Central Basicamente O que você vai ter Em mãos É o seguinte É você Fazer Duas afirmações Afirmação Que a média Ela é calculada Pelo Pelo Número De peças Vezes A probabilidade Dessas peças Estarem Ocorrendo E uma variância Sigma Calculada Pelo Número De peças Vezes A probabilidade Vezes 1 Menos A probabilidade Então Então basicamente Você sabe Que está usando O Teorema Do Limite Central Porque Você está Fazendo Essa afirmativa O que Significa isso O Teorema Do Limite Central Diz Que se você Vai fazendo Várias Médias Você faz A média Da média A média Da média Vai tirando Médias De uma Amostra Entendeu Você tira Uma amostra E tira Uma média Depois você Tira outra Amostra E toma Uma outra Média Depois você Pega Pega outra Amostra E tira Uma outra Média O que O Teorema Do Limite Central Diz Basicamente É que A média Vai estar Oscilando Em torno Deste ponto Que é Calculado Por N Vezes P De probabilidade E que A distribuição De variância Dessas Várias Médias Que você Vai tirar Ela vai Estar Oscilando Dentro Da variância Sigma Que é Calculado Por N P Vezes 1 Isso aqui É vezes Vezes 1 Menos P Aqui Também É vezes Tudo bem E Na hora De você Calcular Basicamente É isso Que você Vai Vai ter Em mente Eu tenho Eu tenho Aqui Por exemplo Eu tenho Aqui Por exemplo Que calcular A Probabilidade De x Maior Ou Igual A 8 Tudo bem Então Como a gente Aprendeu Maior É igual A gente Tem que Descontar Pela tabelinha Tem que Descontar Meio Então Você vai Fazer A probabilidade De y Ser Maior Ou Igual A 7 Meio Tudo bem E Como é Que você Vai calcular Essa probabilidade A primeira Coisa Que você Faz É Transformar Essa variável Y Da variável Z Como é Que você Faz isso A variável Z Ela é Igual A y Menos A média A média Que é Igual a Mi Dividido Por raiz De sigma Você vai Descobrir No problema Você vai Descobrir O valor Da média O valor Da média A partir Da probabilidade E do Número De peças Que ele Te dá E o sigma Também Ele vai Te falar A partir Do número De peças E E da Probabilidade Então Basicamente É assim Que você Vai fazer Fazendo Essa continha Substituindo Os valores Y Y Você vai Substituir 7 7,5 E Mi O valor Dado Do problema E sigma A raiz De sigma O valor Dado Do problema Você vai Substituir E vai Fazer A conta De acordo Com isso No No Exemplo Que Que está No livro Ele Calcula Para Vários Valores E aí Essa Que é Essa Que é Uma Problemática Que acontece Na hora De calcular Essas Probabilidades Quando Ele Coloca Quando Ele Coloca A Probabilidade De calcular Um Z Maior Ou Igual A um Certo Valor K Você tem Que Colocar Assim A conta Você tem Que Acrescentar 0,5 De probabilidade Menos A tabela Normal Do Valor De K Se Ele Está Querendo A probabilidade De um Intervalo Sei lá Um Valor K1 Menor Oi Menor Maior Que K1 Menor Que X E Menor Que Um K2 Você Tem Que Calcular Fazendo A tabela Somada Tabela De K1 Mais Tabela De K2 Se O Seu Intervalo For Negativo For Menos K1 Menor Ou Igual Que X E Menor Ou Igual Que Menos K2 Se For Intervalo Negativo O Que Você Vai Fazer Vai Ser Tabela Tabela De K1 Menos Tabela De K2 E E Se For Um Valor De Z Menor Eu Estou Botando X Aqui Mas Na Verdade É Z É O Valor De Z Eu Estou Só Trabalhando Aqui Em cima Disso É Você Você Ter Que Um Z Menor Que Um Valor De K Você Calcula Fazendo 0,5 Mais Tab De É De Tab De K E Aí O que Acontece Você Meio Que Tem Que Decorar Essas Formas De Calcular Para Cada Um Dos Tipos De Intervalo Entende Dá Para Você Enxergar Isso Graficamente Não Vou Mostrar Aqui Agora Mas Não É Difícil De Ver Que O Que Você Está Fazendo Realmente É Somar 50% E Diminuir Da Tabela Ou Somar As Duas Tabelas Ou Pegar A Diferença Das Duas Tabelas Não É Difícil De Ver Isso No Gráfico Não Entende E Para Finalizar Tem A Notação Que Ele Diz Que Bin Bin É Igual Ao Número De Peças E Vírgula A Probabilidade É Só Isso Basicamente Entende Então Valeu Por Hoje Tchau